Oi, oi gente, voltei. Eu sou a Flávia Maqui e hoje vou ensinar a fazer o dupe do Salen da Lime Crime, que é aquele batom lindo, maravilhoso, bafônico, babado, só que caro, né? Costa mais ou menos uns 100 reais. E eu vou ensinar aqui pra vocês fazer o primo baratinho dele, que vocês vão adorar com toda certeza. Então, quer saber como é que eu faço? Roda a vinheta e vem comigo! Então, o primeiro passo pra fazer esse dupe aqui, do Salen, é pegar o nosso famoso corretivo, pode ser qualquer um, eu tô usando esse aqui da MAC, mas você pode usar o que você quiser, e com um pincelzinho ou com um dedo, tirar a cor dos seus lábios. Então, vamos lá! Aplicou o corretivo nos lábios, deixou ele bem branquinho, a gente vem com um lápis preto ou um batom preto. Eu vou usar o lápis, esse aqui é da Pausa para Feminice, é aquele duozinho que vem o pretinho aqui e vem o bege do outro lado. Eu vou usar o preto nos lábios, tá? De uma maneira não muito forte. Feito isso, passou o corretivo, passou o lápis, não precisa passar preto, 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 a ponto de ficar negro, não, tá? Você passa o suficiente pra cobrir todos os seus lábios, esfrega, espalha com o dedo, tá? E agora eu venho com esse batom aqui, que ele é o Marron Lee, da quem disse Berenice, tá? Ele tem uma cor bem terrosa, bem terracota, ele é um marronzinho, que ele por si já é a cara do outono, do inverno, né? Mas, ele com um batom preto embaixo, ou com um lápis preto embaixo, ele vai fazer a pegada do tal Salen, que custa 100 reais, da Lime Granite. Então, vamos lá! E ele fica assim, gente. Chega bem de pertinho aqui, ó. Gente, ele fica muito igual ao Salen, da Lime Crime. Vocês podem confiar em mim, tá? Então, olha, ele fica mais terroso, né? Ele fica com aquele marrom mais fechado do que ele já é. E acho que a proposta agora pro outono e inverno é essa aqui, na maquiagem, nas unhas, na boca. Pode se jogar, porque você vai estar na moda com toda certeza. E, o melhor de tudo, esse batom corretivo, todo mundo tem. Um lápis, todo mundo tem. Esse batom, ele custa 31, na quem disse Berenice. Então, você vai estar fazendo uma super economia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, dê seu like pra ajudar na divulgação do canal. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo. E me siga também nas redes sociais. E um beijo pra você e até o próximo vídeo. Ó, primo baratinho, hein? Vale a pena. E aí